As aulas começaram na semana passada, mas na mochila do pequeno Fábio estão apenas os materiais que a mãe providenciou. O kit escolar que deveria vir no primeiro dia de aulas... Ainda nada. Até agora, nenhuma informação foi passada às mães sobre quando vai chegar este material. No primeiro dia de aula nós tivemos reunião com as professoras e pelo menos na escola do meu filho foi falado que eles não tem previsão de entrega do kit, que se algum pai ou mãe tiver dúvida, que é para procurar o secretário de educação. Então eles têm informação. Tive informação de outras mães de outras escolas que teve diretoras que já falou que o kit não vem. E segundo a lei de diretrizes e base que regulamenta as normas da educação brasileira, todo aluno em escola pública tem o direito ao material didático que será usado durante todo o ano letivo. E depois de ter comprado os itens para o filho, Luciana acredita que o gasto da prefeitura com o kit escolar será um desperdício de recursos. No ano passado, no último dia de reunião, a escola já entregou a lista de material para este ano. Então eles pediram, eu não sei todos os itens de cor, mas pediram, por exemplo, cinco cadernos, o estojo de lápis, borracha, caneta, apontador, todo o material, folha sulfite. Então assim, já pediram praticamente todo o material que eles geralmente mandam nos kits. Então agora se vier o kit, para mim, por exemplo, não vai ter necessidade mais. Então agora se vier o kit, para mim, por exemplo, não vai ter necessidade mais.